Tem uma outra pergunta aqui de um estudante de medicina, tudo bom? Eu sou estudante de medicina, estou cursando a matéria de imunologia. Qual o mecanismo de ação das células ST reguladoras no controle do processo alérgico? Olha, eu vou responder para você, mas aqui não é um espaço dedicado a perguntas assim muito técnicas, mas a gente acaba respondendo porque o YouTube nos dá essa oportunidade, então conhecimento nunca é demais, né? O que acontece? Antigamente, quando eu me formei na área de alergia, nós achávamos que a melhora do quadro clínico do paciente após o uso da vacina da imunoterapia é porque você existia uma balança, chamada balança TH1-TH2. E essa balança TH1-TH2, ela estava desregulada, ou seja, você teria mais TH2 e menos TH1 e, consequentemente, esse TH2, que é o linfócito TH2 helper do tipo 2, que estimula a produção de linfócito B para a produção do anticorpo da classe IGE. Então, essa balança desviada para a produção desse anticorpo IGE é que faria, então, o aparecimento do processo alérgico, né? Então, você, dando a imunoterapia com controle de ambiente, teoricamente, você faria, então, uma regulação, um balanço, novamente, desse balanço TH1-TH2 e, consequentemente, você teria, então, uma melhora do quadro clínico porque você, diminuindo TH2, você diminuiria IGE e, consequentemente, essa IGE, então, teria menos ação nos mastócitos com menos liberação de estamina. Então, a princípio, nós pensávamos nisso. Só que, só que, isso acabou sendo muito contestado no meio científico. Por quê? Porque o paciente, quando começava a tomar a vacina, ele melhorava. Ou seja, ele tinha uma melhora substancial do quadro clínico, ele melhorava da rinite, da asma, da bronquite, ele melhorava da faringite, ele melhorava de vários outros aspectos, mas o anticorpo da classe IGE não melhorava. Ou seja, ele continuava a mesma coisa ou até aumentava em alguns casos. E, pois, como é que pode isso? Mas se a balanço TH2 está melhorando, se a gente está dando a vacina, se a gente está fazendo o controle de ambiente, por que que não baixa o anticorpo da classe IGE? Então, os pesquisadores começaram a pesquisar muito isso. São pesquisas mais recentes, né? Eu digo assim, recentes, de 5 anos pra cá, onde descobriu-se a ação do linfócito T regulador, né? O linfócito T regulador, ele, o linfócito que a gente chama CD3, né? Que é o linfócito T total, CD23, que seria o cluster differentiation pra o regulador, que expressasse, então, o FOXP3, né? Ou seja, esse linfócito T regulador, ele, por sua vez, ele, então, estimularia a interleucina 10, o TGF-beta, e a produção da interleucina 10 e TGF-beta, então, ela poderia fazer, então, uma regulação mais adequada desse sistema imunológico com produção de um anticorpo chamado anticorpo bloqueador, GG4. Esse GG4, então, ele, pelo próprio linfócito B, ele seria produzido via TH2, né? Engraçado, né? A gente pensa que é aumentando TH1, mas não, mas seria, pela própria via TH2, você, então, aumentaria a produção do GG4, que o GG4, então, teria uma ação bloqueadora do anticorpo da classe IGE, então, com melhora dos sintomas, porque você teria menos, então, ligação, aquelas ligações duplas, né, do anticorpo da classe IGE nos receptores de alta afinidade dos mastócitos. Muito bem. E a mesma coisa que eles descobriram é que esse próprio linfócito T regulador, ele acaba fazendo uma chamada down regulation, né? Ele diminui a atividade de TH2 e diminui também a atividade de TH1. Além dele regular TH1 e TH2, ele diminui a atividade dos dois, né? Tanto TH1 quanto TH2, tá? Então, é dessa forma que a célula T regulador, ela funcionaria. Eu, particularmente, eu acho que mais coisas ainda vão ser descobertas, entende? Eu acho que não vai ficar só nessa questão de GG4, não, e linfócito T regulador. Eu acho que tem mais algumas novidades aí nos próximos anos. Eu não vou falar, porque aí seria mais especulação, mas eu já estou acompanhando alguns grupos aí que têm descoberto algumas coisas interessantes e a gente fala no momento propício, porque eu não quero causar aqui repercussão, né? Tá bom? Mas agradeço a sua pergunta, espero ter te ajudado nessa explicação. Eu sei que é um pouco complexo, mas você como estudante de medicina, é só ir ao livro que você... Agora vocês não usam mais livro, né? Na minha época era só livro. Agora vocês usam só tablet e assim por diante. Vai lá no tablet e dá uma olhada lá. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.